Música Oi filhos sonhadores e sonhadoras no reino dos céus! Hoje no quadro Mãs Fantásticas nós vamos fazer uma arte muito linda em homenagem a nossa apóstola sol Daniela Carvalho. Quando ela ainda era uma bebê, o apóstolo ele não sabia que ela iria receber de Deus o ministério, o apostolado sol e mesmo assim ele fez um sol, um lindo sol no quarto dela e ela quando cresceu se tornou a rainha sol, a apóstola sol que tanto nos abençoa, que tanto é usada por Deus para trazer a revelação do Espírito Santo para aqueles que precisam, que tem uma voz muito ungida e nos abençoa com o seu canto, com o seu louvor e isso é muito especial. Então em homenagem a nossa apóstola sol, hoje no quadro Mãs Fantásticas nós vamos fazer um lindo sol e eu tenho certeza que todos vocês vão amar fazer junto comigo. Pega aí agora as suas folhas, folhas sulfite amarela, laranja, papel crepom e vem junto comigo fazer essa arte que está muito linda, muito especial. Então vamos lá? Vem comigo sonhadores e sonhadoras do reino dos céus! Muito bem crianças, vamos agora fazer a nossa arte que está muito linda, muito especial. Tenho certeza que vocês vão amar. Os materiais que nós vamos precisar hoje são folha sulfite amarela, laranja, vermelha, branca e preta. Essas três cores vocês não precisam pegar uma folha inteira, pode ser só um pedaço que vai dar, tá bom? Nós vamos precisar também de um pedaço de barbante, papel crepom laranja e vermelho, um pedaço, uma cola bastão, um lápis de escrever e uma canetinha preta, vamos precisar de uma borracha e também de uma tesoura. E eu vou começar fazendo um círculo na folha amarela. Um círculo assim crianças, agora eu vou pegar a tesoura e vou recortar esse círculo. Prontinho crianças, eu fiz o círculo. Agora eu vou colar esse círculo bem aqui no centro da folha laranja. Pronto. Agora, com o lápis de escrever, nós vamos fazer os raios do sol. Eu sei que você já imaginou de estar comigo aqui. Prontinho pessoal, eu já fiz os raios do sol e agora eu vou pegar a tesoura e vou recortar ele. Vou deixar bem bonitinho e eu já volto com ele recortado pra vocês. Prontinho crianças, assim ficou o nosso sol recortado. Agora, eu vou deixar ele aqui no cantinho e vou para a parte do olho. Eu vou pegar a folha sulfite preta e com o lápis de escrever, eu vou fazer duas bolas. Dois círculos assim. E aí eu vou recortar. Prontinho crianças, ficou assim. Agora, da mesma forma que eu fiz com essa folha preta, eu vou pegar a folha de sulfite branca e vou fazer o mesmo círculo, só que um pouquinho menor. Prontinho crianças, assim ficou o mesmo círculo, só que um pouquinho menos círculo, só que um pouquinho menos círculo. Porque esse círculo ficou desse tamanho. Eu vou fazer agora um círculo nesse tamanho aqui. Bem menor. Vou fazer dois. E vou recortar. Agora, eu vou pegar o nosso sol e vou montar tudo. Vou colocar primeiro. Eu vou colar primeiro a parte preta, assim. Depois, eu vou pegar a parte branca, um pouquinho maior. Vou colar aqui. E do outro lado. Vou colar assim. E esse menorzinho aqui, eu vou colocar bem no cantinho do olho. Pra ficar assim. Então, eu vou colar. Menino Saltitante Menino Saltitante Menino Saltitante Nosso mundo é alegria, nossa vida é alegria Nosso mundo é alegria, nossa vida é alegria Vamos saltar, vamos saltar Prontinho, crianças, o olho ficou desse jeito Agora eu vou fechar aqui a cola pra não soltar Então vou pegar a folha de sulfite vermelha E nela eu vou fazer a bochecha do nosso sol Eu vou recortar pra vocês conseguirem visualizar melhor O anjo da esperança me falou Que eu devo tratar com amor Todas as crianças Assim, crianças E da mesma forma eu vou colar Um de um lado, o outro do outro Pronto, pessoal Agora eu vou pegar o lápis de escrever E vou fazer a boca do nosso sol E depois eu vou passar a canetinha preta por cima contornando Olha só como o nosso sol está ficando lindo Igual a nossa apóstola, né, crianças? Agora eu vou pegar o papel crepom laranja e o vermelho E vou recortar em pequenas tiras Vou recortar um de cada pra vocês conseguirem visualizar Mas vocês podem recortar o quanto quiserem Porque quanto mais, mais bonito fica Por ficar bem cheio Eu vou soltar ele assim Vou abrir Eu vou juntar as duas pontas A ponta laranja com a ponta vermelha E depois dobrar ao meio Até ficar assim Eu vou fazer mais duas vezes O reino dos céus é das crianças O reino dos céus é das crianças O reino dos céus é das crianças Eu devo tratá-las com amor O reino dos céus é das crianças Depois de fazer isso, crianças Eu vou pegar a ponta daqui Essa ponta daqui de cima E vou colar Vou passar um pouco de cola Passar um pouco de cola assim Pra pegar todas as pontas E então eu vou colar atrás do nosso sol Pensei que iria explodir Quando o reino dos céus entrou aqui Viajei na loucura da fé Agora eu vou aparar as portas Com a tesoura E o próximo e último passo, crianças, é pegar o barbante E fazer um nó nas pontas para ficar bem firme, bem preso Virar aqui o sol E com essas duas pontas Com a fita dupla face Pode ser a cor que vocês quiserem Mas eu escolhi uma amarela E colar o barbante no nosso sol E a nossa arte ficou assim, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E o barbante, ele vai servir para vocês pendurarem Onde vocês quiserem a nossa linda arte O nosso sol em homenagem à nossa querida apóstola sol Daniela Carvalho Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa arte muito especial comigo Que Deus abençoe a vida de todos vocês E eu espero vocês no próximo quadro Mãos Fantásticas Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente Paz nos sonhadores e sonhadoras do reino dos céus É tão triste e ruim Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa arte muito especial Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa arte muito especial Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa arte muito especial Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa arte muito especial